Música Nesta terça-feira, dia 29 de outubro, a Câmara de Vereadores de Santa Maria realiza mais uma sessão plenária, de maneira presencial no plenário Coronel Valença. Em pauta, há discussão de três projetos de lei e a formação de uma comissão especial. O projeto de lei, o primeiro projeto que será discutido pelos parlamentares, é do Poder Executivo e institui o Serviço de Acolhimento Provisório de Crianças e Adolescentes, denominado Serviço Municipal de Acolhimento Familiar. Já o segundo projeto dispõe sobre a divulgação da advertência Se Beber, Não Dirija, em cardápios e panfletos de propaganda de bares, restaurantes e casas de eventos localizados em Santa Maria. A autora desse projeto é a vereadora Adele Silva. O terceiro projeto em discussão também é da autoria da vereadora Adele Silva e trata sobre a divulgação da relação e do estoque de medicamentos distribuídos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, sob responsabilidade do município de Santa Maria. Já o último projeto institui e inclui no calendário oficial do município de Santa Maria a Semana Municipal do Agente Comunitário de Saúde. A autoria desse projeto é conjunta dos vereadores Adele Silva e Daniel Diniz. Os quatro projetos que estão em pauta nessa sessão deverão ser debatidos em primeira discussão pelos parlamentares, sendo votados na sessão seguinte, que está marcada para o dia 1º de outubro. Mas ainda na sessão de terça-feira, os vereadores constituem comissão especial para analisar o projeto de lei complementar que prevê o funcionamento de forma ininterrupta, ou seja, 24 horas, dos estabelecimentos fixos ou móveis de lancheria e lanchonete que comercializem lanches rápidos. A autoria também é conjunta dos vereadores Adele Silva e Daniel Diniz. Essas e outras discussões você acompanha ao vivo aqui no canal 18.2 na TV Aberta e também no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania.